Fazer aqui o test drive no Onix, já do modelo novo Na versão mais simples que tem hoje, que é o LT, sem o MyLink Mas ele já vem com um som, esse aqui que você tá vendo É o somzinho original da Chevrolet, já com Bluetooth A direção do carro elétrica, levíssima Vamos lá, vamos dar uma volta no carro O pessoal já tá saindo lá no Prisma No Onix LTZ, tá todo mundo testando aqui pra Uma direção do carro super leve É, golzinho, não tem pra ninguém mais não, viu? O negócio agora, a Chevrolet vai dominar o mercado novamente O carro ficou excepcional Pessoal, nossa loja fica no próximo ao Buriti Shop, na Avenida Rio Verde Se alguém quiser vir conhecer o carro, fala comigo aqui, viu? Gabriel é o meu nome Se quiser anotar meu telefone, é 8323-7422 62, do Estado de Goiás Nós já temos todas as versões do Onix Novo e do Prisma A pronta entrega, viu? O modelo 2017 Vamos lá, o painel é digital O carro tem uma estabilidade tremenda O espaço interno dele é muito bom O carro é super espaçoso Deu uma mudada na frente dele Ficou muito mais bonito E já tem esse DNA novo da Chevrolet Que já vem no... A frente dele é bem parecida com a do novo Cruze Com a do novo Golot E a frente também da nova S10 Ficou muito bom o carro Vamos fazer uma rota aqui Um pouquinho mais rápido E testar a estabilidade dele Lembrando, essa aqui é a versão 1.0 De 80 cabalos O Goiânia é um trânsito tremendo Não dá pra... Correr muito Tá até uma retomada boa A régua do combustível é digital também O marcador de combustível tem ele Velocínio digital O acabamento interno desse carro Nessa versão ele é toda preta Eu já vi a versão acima desse Que é o LT com MyLink Ela tem o acabamento em duas cores No painel e na porta Ele tem o forro cinza clarinho Muito bonito também Esse aqui ficou todo preto O banco tá um pouco mais confortável E aí É só um pouco mais confortável